A gente conseguiu muito de material mesmo, olha que eu já vendi uma arremessada ontem, sei? Bora almoçar, galera! Espera se eu não teimar, pois está no dano de barrigo. Olha aí a montada toda uma meridinha, esse aqui, olha. E rai da peste. Com fome, ela. Hoje eu tenho uma palma de banana pra ela. Você vai ficar aí de banana, você? Você vai ficar aí na botulha de banana? Dele, 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 dele. Banana. Queria mais? Hum. Comida? Hum. Vamos remédio. Vamos pensar positiva. Essa negativa não, porque essa negativa é derrotada. Vamos lá. 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 Vamos lá.